É isso aí gente, a gente aqui hoje conversando sobre tecnologia, mais especificamente sobre os aplicativos, né, porque eles aparecem aí em profusão. Vocês sabem, eu fiquei com uma raiva, essa semana passada eu tava, tive que ir no centro da cidade e tava num local, é ali Largo São Francisco, aqui no Rio de Janeiro, né, meio fechado, ali não tem acesso de táxi, pra chegar o táxi deixou bastante distante e tal, e eu tava lá com um colega de trabalho e já depois da reunião saindo, e aí como é que a gente vai apanhar táxi? De repente a gente ficou super feliz porque eis que tava chegando um táxi naquele lugar, assim, e o táxi livre, né, eu digo, gente, que maravilha, que sorte a nossa, né, e começamos a fazer sinal pro táxi, só que aí ele veio devagarzinho e tal, aí parou pra uma pessoa que tava um pouquinho antes da gente, que tava chamando o táxi pelo aplicativo, e eu disse, eu não tenho nenhum aplicativo, claro que naquele mesmo dia eu baixei três, né, pra uso de táxi, porque realmente assim, sabe aquela coisa que nem passa pela cabeça, e de repente você vê uma praticidade enorme. Quais são as grandes novidades nesse segmento aí de aplicativos? Quais são? Bem, eu, a primeira, eu acho que a primeira novidade que eu ainda não vejo muitas pessoas usando, são os aplicativos que meio que se preocupam em cuidar da sua saúde. Então, por exemplo, eu tenho um aplicativo no meu celular, chama Human, Human, como humano, e ele monitora a minha atividade diária, ou seja, ele verifica se eu tô caminhando, ele monitora se eu tô caminhando, se eu tô correndo, se eu dirigir pra algum lugar, se eu andei de bicicleta, por exemplo, e me informa no final do dia se eu me movimentei ou quanto eu me movimentei. Então, o que que isso causa pra mim? Eu olho o celular de vez em quando e vejo, ah, já caminhei, já me movimentei o equivalente a uma hora e meia. Ah, então eu já atingi a minha meta de hoje. Ou, ah, eu só andei 30, 40 minutos. Então, eu, em vez de pegar o elevador, eu vou subir as escadas. Em vez de eu, talvez, pegar um carro, vou tentar andar até o lugar, para que eu atinja essa meta, né? A gente também chama isso de gamificação do nosso dia a dia. Vira um jogo onde, se eu atingir aquela meta de uma hora e meia, de duas horas de atividade, aparece lá que naquele dia eu consegui completar a minha meta. Então, essa questão de aplicativos para monitoração da saúde, monitoramento da saúde, ligado a pulseiras, outros dispositivos, eu acho que é uma grande tendência para várias coisas, assim. Você observar como a pessoa se comporta, você pode observar, por exemplo, voltando, falando da educação especificamente, né, que é a minha área, a gente não sabe, mas pode ser que eu possa, por exemplo, no futuro, perto, se todos os alunos em sala estão usando uma pulseirinha lá, que monitora o batimento cardíaco, eu poderia ser avisado de que aquele aluno está começando a ficar com sono. E eu poderia perguntar, eu como professor em sala de aula presencialmente, perguntar a ele alguma coisa, para trazer ele de volta para a aula. Ou os pais podem usar isso, por exemplo, para saber se o filho está passando por alguma dificuldade, alguma coisa assim. Mas esse tipo ainda não existe? Ainda não existe porque nós ainda não usamos pulseiras para monitorar a nossa pressão sanguínea, nossos batimentos, mas é uma tendência muito forte, assim. É o que vai colocar chegando. Não existe aqui no Brasil, porque já isso já existe. Existe, mas você não... Existe até um certo tempo. Acompanhamento médico de controle, inclusive o médico acompanha a distância. Não, aqui ainda não está difundido, mas você tem a distância, batimento cardíaco, pressão, diabetes, e aí você, num determinado momento, o médico, se você for socorrido, já chega com tudo mastigadinho. Mas isso é uma coisa para situações bem específicas, para pessoas com certas necessidades. A pergunta é, quando você pode monitorar essas situações de saúde de várias pessoas, o que você pode tomar? São os vestíveis que estão começando a acontecer. É esse que você falou, que você já está usando, eu acho fantástico, porque é num tempo de tanto sedentarismo, né? Exatamente. De tanto sedentarismo, que tantas doenças vêm acontecendo por conta do sedentarismo, ter algo que te ajude a perceber que você pode cumprir uma cota... É fantástico, é realmente muito bacana. Eu tenho uma balança que segue por essa linha, ela não anda comigo o tempo todo, mas eu uso ela para me pesar todo dia, eu tenho ela há uns três anos aproximadamente, e eu tenho essa disciplina de todo dia de manhã, a primeira coisa que eu faço é subir na balança, e ela é ligada na internet, então ela manda para o servidor lá o meu peso, também manda percentual de gordura do corpo, né? E aí eu recebo num aplicativo e eu tenho monitorado dos últimos três anos. É até legal para o pessoal que está assistindo, para saber que eu estou no menor peso dos últimos três anos. Apesar da barriguinha ainda estar aqui... A gente não precisa achar que não está dando resultado, né? Você está... isso aí é conquista, né? Exato. Porque você está no menor peso dos últimos três anos. Que bacana, que bacana. E o Hospital Talk, né? Que aí um aplicativo também que ele vem, não é só um aplicativo de mensagens, mas é de bate-papo, não é isso? É de bate-papo, é muito similar nesse momento ainda, ainda é similar ou não é inspirado no WhatsApp, mas a gente focou num segmento, que é o segmento cristão, que eu acho que é importante que hoje as coisas estão segmentadas. A Boas Novas é um segmento, o aplicativo de medicina é um segmento, e tudo está hoje voltado para a segmentação, porque você consegue, na segmentação, atender melhor o consumidor e mostrar para ele que você tem uma região ali que você vai se sentir mais confortável, mais seguro. Mas existe uma coisa que eu quero acrescentar no caso do Hospital Talk, mas uma coisa... As ferramentas tecnológicas são extremamente importantes, mas elas não podem estar sozinhas no mercado. Eu falo de comunicação, comumente chamada de marketing, assim, todo mundo fala, o marketing não, é mais do que isso. Você tem que pensar no que o segmento pensa, no que o segmento está desejando, no que o segmento precisa, para poder então levar para o cliente, não só a informação tecnológica, mas também o conforto do... É que ele tem interesse. O interesse, trazer o interesse da pessoa. Então, a intenção do Hospital Talk é justamente trazer o público cristão para um ambiente dele cristão seguro, como não pretende ser igreja, nada disso, mas ter um ambiente seguro e focado no público. Com grupos de conversa, essa coisa... Tem uma pergunta para você. Nesse campo de educação, por exemplo, os cursos de ensino à distância, já existem cursos que eles podem ser completos, oferecidos através de aplicativos, ou os aplicativos, eles são usados mais como complemento desse processo de educação? Como é que é isso? Hoje em dia, o aplicativo tem que ser, tem que oferecer tudo. Digamos assim, as instituições que estão oferecendo educação à distância, elas, se não começaram, elas estão cada vez mais próximas de você ter uma ferramenta que vai estar no seu celular. Então, e a questão também é assim, existe a questão do complemento, existe a questão do conteúdo completo. O maior desafio do conteúdo completo, primeiro, é que você, às vezes, quer oferecer uma dinâmica da aula, por exemplo, acontece alguma... tem uma notícia no mundo importante. Oferecer aquele conteúdo, tipo, semestralmente, não é interessante, porque você não debate aquele assunto. Então, a ideia de baixar um aplicativo daquela disciplina, daquela aula, e eu ficar usando aquele conteúdo e pronto, não é interessante, porque não fornece a troca, o diálogo não fornece a atualização e o conteúdo é muito grande. Então, os aplicativos que servem como ponte para a educação à distância, eles tendem a ser uma forma alternativa de você acessar pela web, mas você continua buscando acessar o conteúdo, só que adaptado ao celular, ao dispositivo. A tendência de ferramentas é que o principal elemento seja a cooperação, cooperação entre alunos, porque o que falta, às vezes, em cursos mais antigos, instituições mais antigas de educação à distância, é refletir o efeito sala de aula, da troca, etc. Então, mas isso, as ferramentas já estão, já começam a oferecer. Então, eu creio que não há um distanciamento muito grande de você ter uma experiência bem completa, mas essa experiência nunca vai ser uma experiência, a gente pode dizer assim, offline, eu vou, baixo o conteúdo e assisto. Vai ser sempre uma experiência dinâmica, para que você ofereça uma troca dinâmica. Isso é legal mesmo. Existe um aplicativo campeão de downloads no Brasil? No Brasil? Vamos falar do Brasil. Existe algum que seja campeão? Provavelmente tem, mas... Existe, mas no mundo todo, os jogos são as campeões. Os joguinhos são... Isso é verdade. Primeiro porque tem um segmento de jogos que é gratuito, então, é... E sobrevive do que eles chamam de microtransações, sobrevive daquelas poucas pessoas que pagam, né, e que geram um grande volume, então, o principal é sempre os jogos mesmo, né. Mas eu creio que tem... Eu creio que os de comunicação, de mensagens instantâneas são... Todo mundo tem, usa, usa... Com certeza o Facebook também deve ser um campeão. O Facebook é um campeão, com certeza. Eu creio que... Normalmente a tendência é o produto gratuito que sobrevive de alguma forma, seja por marketing, seja por microtransação, mas com certeza tem grandes campeões mesmo. Esse negócio da gente pagar os aplicativos por cartão de crédito, é seguro hoje? Falando de serviço, você... Essa questão do táxi, você chama o táxi, você paga o táxi, você faz tudo ali, é... Limpo, não toca em dinheiro, mas é seguro? Hoje em dia, esses aplicativos principais, né, de táxi e tudo, eles são extremamente seguros, não é uma coisa que você... deva se preocupar tanto. Até porque, normalmente, eles usam serviços externos pra executar e efetuar aquele pagamento em si. Então, eles usam serviços que são especializados em meios de transação e que já são conhecidos no mercado, são super seguros, normalmente não são um problema. Então, em geral, você usar esse tipo de serviço no celular pra comprar, é mais seguro até do que usar no próprio computador. Porque o celular, o tablet, eles são muito menos suscetíveis a vírus do que os computadores tradicionais, né? Então, é muito mais fácil, se num computador tradicional, ter um vírus que vai salvar o número do seu cartão e, eventualmente, enviar de forma anônima pra um hacker, é muito mais fácil de acontecer isso num desktop. Eu acho mais seguro, inclusive, até que as maquininhas de cartão, porque as maquininhas também são clonadas, né? Clonadas, é verdade. Hoje em dia. E os meios de pagamento no celular que já limitam a maquininha de cartão, né? Que são os meios de pagamento. Os pagamentos já são mais seguros, sim. E aí, o que gera também é um problema. Porque se você tem todas as informações, por exemplo, de cartão de crédito, etc., no seu celular, o seu celular ser roubado representa um grande risco. Um grande risco, eu já. Antes, você tinha essas informações no seu computador, que estava em casa, só se alguém roubasse o seu computador em casa. Não, você não tem informação no cartão. Você coloca um receptor de cartão, passa o cartão e aquilo não fica... Pra transação, mas, por exemplo, tem muitas pessoas que guardam... Ah, bom. Na carteira digital, é. Na carteira digital. Aí é que nem você abrir a porta da sua casa. Você abre qualquer um ou você pede pro porteiro anunciar, entendeu? Então, você precisa prevê. Também, isso é meio que você andar com o seu cartão de crédito e uma coisinha... E uma senha, né? Ali, junto do cartão. Aí é você... Até por isso que hoje os celulares têm senha, normalmente, né? E é bastante recomendado que você coloque. E está avançando essa ideia da biometria, de você não ser só o número de senha. Essa biometria é sensacional. Mas você usar, como no iPhone, você usa o seu dedo pra poder ativar as transações. Há essa preocupação, porque, de um lado, as pessoas querem facilidade. Quem é que vai se lembrar do... Quer fazer uma compra? Tem que lembrar do número do cartão de crédito, como é que está o endereço da rua, com aquele númerozinho que estava atrás. Ninguém tem paciência pra isso. É verdade. Então, se oferece pra você ou eu guardo essa informação pra você, você acaba deixando lá e, se alguém roubar, você corre um risco. A praticidade, em geral, tem esse outro lado. Tem um risco. Hoje a gente já não sabe mais nem o número do telefone. Antes a gente já decorava, né, o número do telefone. E hoje não. Tá lá, você precisa do teu aparelhinho pra poder lembrar, porque... Pra que guardar, se tá tudo ali? Às vezes dá briga entre casais, né? Pô, não sabe nem o número do meu telefone. Como é que fica? Mas pra quê? Deixa eu... É mais fácil. Eu acho interessante isso de lembrar, por exemplo, eu uso um aplicativo que em português seria Lembre-se do Leite, né? Remember the Milk. É um aplicativo para eu lembrar das tarefas que eu tenho que fazer no dia a dia. Então, por exemplo, se eu estou dirigindo pra cá e lembrei que eu tenho que fazer alguma coisa. Eu pego o aplicativo, num sinal, eu vou e anoto aquela tarefa. Aí eu carrego dentro do bolso todas as tarefas que eu tenho que fazer. E aí, de vez em quando, eu revejo lá, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Então, é uma coisa que a tarefa você realiza em qualquer lugar. Então, com o aplicativo eu consigo saber exatamente o que eu tenho que fazer e tiro da minha cabeça, ou seja, menos uma preocupação e coloco dentro do celular. E esse aplicativo, por exemplo, permite que se eu me aproximar, por exemplo, de um shopping, ele avisa, olha, no shopping você tem tarefa A, B, C e D. Ou se eu vou no supermercado, olha, no supermercado você tem que comprar isso, isso e isso. Gente, é um pouco demais, né? É um pouco demais. É um aplicativo de comunicação. Eu uso o nosso para mandar mensagem para a gente mesmo. Quer dizer, a nossa tarefa dia a dia, a gente escreve mensagem no Gospetórico e manda para a gente, ou para quem está trabalhando. essa é uma grande vantagem porque você, no aplicativo de comunicação, a gente tem os grupos e os grupos de trabalho estão funcionando perfeitamente. Isso é uma coisa, é uma função muito interessante porque você, na faculdade, não é propriedade do Gospetórico, mas é uma função importante. Você cria os grupos que todo mundo sabe o que é um grupo. Então, hoje em dia, tem grupo para tudo, inclusive para lembrar. E essa questão dos grupos é interessante. É fantástico, é fantástico. É fantástico porque muitas pessoas imaginam que a tecnologia está afastando as pessoas. E eu estou enxergando, na verdade, o contrário. Na verdade, isso é uma coisa mais grande. Está unindo de uma forma que a gente nunca viu antes. Eu acho assim, essa questão, por exemplo, é uma daquelas coisas que se falava muito na época. A internet vai tirar o relacionamento interpessoal. Isso, para mim, hoje em dia, está claro que não existe. Não, ao contrário. Por exemplo, eu converso com a minha mãe pelo Facebook, praticamente diariamente. Moramos em cidades diferentes. E antigamente, não era comum, você tinha que parar para ligar, e hoje em dia ela fala comigo, manda uma mensagem. Eu converso com meus sobrinhos de 13, de 10 anos, pelo Facebook também. Então, ou seja, aquela questão de distância, pelo contrário. Hoje em dia, essa aproximação é muito, muito maior, muito mais imediata do que antes. Mesmo você não estando presente fisicamente ao lado da pessoa. Essa que é a questão. Você pode não estar, a presença física, ela é importante, mas eu acredito que a presença frequente é muito maior. E sem dúvida, os grupos, eles permitem, às vezes, você ter, né, o grupo de amigos, de família, etc., que você está ali em determinado momento do dia, trocando informações, conversando, brincando, né, e realmente tendo um momento de comunhão bacana. Mas eu acho que o cuidado que a gente precisa ter é mesmo esse de não deixar para lá o contato físico, né, o olho no olho, o abraço, o toque, porque o ser humano, ele precisa disso, né? De vez em quando a gente precisa tirar o olho da tela do telefone e olhar para o céu. É, e também, inclusive isso, olhar para o céu e olhar para o outro, olhar para os amigos, porque isso é importante. Gente, eu preciso ir para o intervalo, vou para o intervalo e eu volto já já. Queria saber se o mercado de aplicativos é lucrativo aqui no Brasil. É? Intervalo. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus para mim.